Há muito tempo pessoal, não sei como vai estar o áudio, se vão me ouvir bem. Há muito tempo, nove anos atrás, eu fui visitado por um extraterrestre, mas não era a primeira vez, isso acontece desde a infância, mas nessa visita, não tem como descrevê-lo para vocês, mas posso dizer que ele tinha... Era um gigante, talvez quatro metros de altura, cinza, corpo todo cinza, sem nenhum pelo, nada de pelos, e nas mãos ele tinha apenas três dedos em cada mão. Ele me disse o seguinte, vou colocar o celular mais perto para vocês ouvirem. Ele disse o seguinte, Olhe o seu mundo, observe, nada é o que parece ser, e nunca foi o que te disseram ter sido. Por muitos séculos do teu tempo, te visitamos em teus sonhos, e te falamos de nós, e te falamos de nossa realidade. Acorde. Então foi isso pessoal, esse extraterrestre me disse. Um outro eu conheço bem, era um extraterrestre da espécie aviária, Blue Avions, pássaros azuis, e isso foi em outubro de 2007. Ele me visitou e me falou do seu mundo, ele me falou do meu futuro, do que me aguarda, e que iríamos trabalhar juntos. que eu, que naquela época eu já enxergava elementais da natureza, já me comunicava com outros mundos, e que isso eu ia fazer muito mais com o tempo, muito mais. E que ele estava feliz por poder trabalhar comigo, interagir comigo, interagir comigo, e que ele e sua espécie estavam ansiosos. Ele falou em sentimentos humanos, né? Espeções humanas, para que eu pudesse entender, que com certeza eles não têm ansiedade. Mas, para que o diálogo fosse possível, inteligível, ele disse, estamos ansiosos, a nossa espécie está ansiosa, por se revelar o seu mundo através de você. Valeu, obrigado.